De acordo com a Bíblia, Deus é o Criador do Universo e de todas as coisas. Ele é descrito como um Ser Supremo, Eterno e Todo-Poderoso. Antes de prosseguirmos, deixe o teu gostei e inscreva-se no canal já ativando o sininho na opção Todas. No livro de Gênesis, no início da Bíblia, é relatada a criação do mundo por Deus. Ele cria tudo a partir do nada, separando a luz das trevas, o céu da terra, os mares e a terra seca, as plantas e os animais. No último ato de criação, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, dando-lhe autoridade sobre toda a criação. Em vários livros do Antigo Testamento, como Salmos e Isaías, Deus é descrito como justo, amoroso, misericordioso e compassivo. Ele é retratado como um Pai amoroso que cuida e protege seu povo, assim como também disciplina e corrige quando necessário. No Novo Testamento, Jesus Cristo é revelado como a encarnação de Deus, o Filho de Deus. Ele ensina sobre o amor de Deus, realiza milagres e sacrifica sua vida na cruz para a redenção da humanidade. Ele ensina sobre o amor de Deus, realiza milagres e sacrifica sua vida na cruz para o amor de Deus. Ele ensina sobre o amor de Deus, realiza milagres e sacrifica sua vida na cruz para o amor de Deus.